A autoestima elevada é o princípio para uma boa qualidade de vida. Traz a sensação de bem-estar, de confiança em nós mesmos, de confiança na nossa vida, na nossa própria existência. A autoestima é a autovalorização, é você aprender a dar valor em si mesmo. A base e a estrutura para uma boa autoestima são calcadas em uma fórmula básica. Primeiro vem o auto-respeito, você respeitar a si mesmo. Depois a autoconfiança, você confiar em si mesmo e confiar no próprio taco. O autoconhecimento, conhecer a si mesmo para que você conhecendo a si mesmo, você saiba as suas potencialidades, as suas capacidades, mas também as suas limitações, os seus defeitos e aquilo que você precisa melhorar. A auto-imagem positiva, muitas vezes a gente tem uma auto-imagem negativa, nos depreciamos bastante. O amor próprio amar a você mesmo, não tem como você amar o outro se você não ama a si próprio. Tudo isso aí ajuda a desenvolver uma boa e uma alta autoestima, ou seja, uma boa valorização de você mesmo. Então, é preciso que a gente se ajude nesse processo, que a gente possa se conhecer melhor e também que a gente possa entender quais são as nossas crenças que estão por trás, as crenças limitantes que estão por trás do pensamento e comportamento para poder modificar, modificar aquilo que nos leva a ter uma baixa autoestima, que não nos deixa ter uma boa imagem de nós mesmos, que não nos deixa a gente se respeitar, a gente confiar no próprio taco. Então, todos nós temos o direito de ser felizes. Todos nós temos que nos respeitar. A gente tem que defender os nossos próprios interesses, as nossas próprias necessidades, dos nossos também, não só as nossas, mas as pessoas com as quais a gente convive. A gente precisa se defender também. Eu tenho filhos, por exemplo, tenho família, tenho amigos e são pessoas que eu quero bem e por querê-las bem eu devo, de alguma maneira, também estar a serviço delas. Primeiro, a serviço de mim mesmo e depois que eu já estiver com uma autoestima bem elevada, bem fundamentada, bem calcada, ajudar também os outros a saírem de uma condição que muitas vezes pode ser de baixa autoestima, das pessoas ao nosso redor, ajudando-as também. Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente consegue ajudar o próximo muito melhor, com muito mais satisfação. E pode elevar o outro e ajudá-lo a sair do buraco que muitas vezes ele se encontra, né? E isso ajuda o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento de todo mundo que está ao nosso redor. Essa é a nossa lista também, e até a próxima.